O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Olá! Boa noite! Eu vou fazer uma coisa que eu esqueci ontem. Meu Deus do céu! Dona Aguida! Dona Aguida! Seu Raimundo! Vitória! Tiaguinho! Deus abençoe! Obrigada por tudo! Não, você não tem noção. Saldanha Dona Aguida liga pra mim. Todo dia eu saindo de casa fazer oração comigo. Olha que coisa mais abençoada! Dona Aguida, Deus abençoe cada dia a vida da senhora. A Dona Aguida lá do Jardim São Mateus, né? Deus abençoe mesmo, viu? Tem preço que pague. Tem preço que pague esse carinho, essa dedicação. Assim como cada um de vocês. Deus abençoe sempre, todo dia. Eu vou dizer isso aqui, como eu digo em casa, por me deixar estar aí, ó. Coladinho com você. Aí, ó. Eu, você, você e eu. Aí dentro da sua casa, dentro da sua sala, pai, mãe, filho, todo mundo. Toda a família. A partir do momento que eu estou dentro da sua casa, dentro da sua sala, eu faço parte da sua família. Então, Deus abençoe por me receber. Todo dia. Toda terça, quarta e quinta. Programa Impacto. Junto com vocês, vocês comigo. Sempre. Saldanha, meu querido cinegrafista, obrigada. Dieguinho Salles, obrigada por tudo, meu querido. Parceiraço. Cristiano Almeida. Mas tá briguento, mas briga comigo, mas briga comigo. Exigente. E a partir do momento que é exigente, quer o melhor. E se quer o melhor, não é tanto pra mim, não. É por você. Por nós todos. Então, Deus abençoe a essa equipe maravilhosa. Um beijo a cada um de vocês. No coração de cada um de vocês. E obrigada. Obrigada mesmo por toda essa parceria. Uma pessoa que vive mandando beijo. E eu vou ver só depois, quando eu chego em casa. Elaininha do Jatai. Minha querida amiga. Estudamos juntos lá no Edith Maganini. Um grande beijo, Elaininha. Te amo muito. Tô morrendo de saudade. Então, nós temos aí muita gente que eu acabo deixando de mandar os beijos aqui, porque acumula, assim. É bonito de ver. É bonito de ver. Então, nós vamos fazer o seguinte. Se eu não falar o seu nome hoje, eu falo no dia de amanhã. E assim vai. Quer ver uma outra briguenta? Produção, você não tem noção. Pensa numa outra briguenta. A Rosi. A Rosi. A Nora da Sema Modas. Da Irassema Tomás, ali do Jardim Clarice. Deus abençoe, Rosi. O Beto, o esposo dela. Emmanuel. Olha, a criançada toda. Obrigada por tudo. Irassema. Beijo, querida. Tamo junto. Jardim Clarice, coladinho aqui. Amo todos vocês. Bom, hoje eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. É muito bonito o que eu vou contar. O que aconteceu essa semana, quer dizer, aconteceu, na realidade, eu fiquei sabendo do final de semana pra cá. O que aconteceu é, assim, é uma bênção. É algo, assim, que eu tenho a noção, óbvio, né? Óbvio que eu tenho a noção, que o programa Impacto tá vindo pra ajudar, pra fazer a diferença. E aconteceu uma bênção tão grande, tão grande, que, assim, eu ganhei... Foi um dos maiores presentes que o programa Impacto possa ter me dado. Um dos maiores presentes que o programa possa ter me dado. Eu ganhei esse final de semana. Era pra eu ter dito ontem. Acabou passando, né? Acabou passando batido. Mas hoje eu vou dividir esse presente com você. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que você, que acredita, acredita que quem vem pra fazer a diferença faz, eu tenho certeza que você também vai se emocionar e vai ficar feliz com o programa Impacto. Eu tenho certeza disso. Mas, enfim, vamos fazer uma coisa. Tem uma empresária chique aqui, né? Que fica, vambora, 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 que eu quero passar o que é bom logo de cara. Vem pra cá, minha querida Loide Matus. Boa noite, minha linda. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, hein? Graças a Deus, tudo ótimo. Só retificando. Diretora. É. Gerente executiva. Gerente executiva. É um nome chique que esse povo usa, né? Que eu não entendo. E aí, meu amor? Tudo jóia, Lilian. O que que é mesmo essa coisa maravilhosa? Que, ó, só pra avisar, viu? Todo dia ela tá aqui com a gente. E é só gente entrando. E gente aceitando. E gente falando, meu Deus do céu, se tá no programa Impacto é do bem. Se é do bem, eu quero também. O que que é esse cartão mesmo, Loide? Vamos lá. Então, cartão de todos, gente, pra quem ainda não sabe, é um cartão de desconto. Voltado à área da saúde, educação e lazer. Ele é um cartão, ele é um projeto social. Então, a família, ao aderir o cartão, vai pagar 16 reais e 75 centavos. E quando precisar usufruir dos benefícios do cartão, vai ter consultas médicas no valor pequenininho, que cabe no bolso. Clínico geral a 18 reais. Consultas com diversas especialidades a 25 reais. Fora desconto em academia, ótica, cinema. Cada dia a gente tem trazido algo novo no programa, falado de um parceiro em especial. E tá sendo bem interessante. Então, você telespectador que tá aí, fica sempre ligadinho que cartão de todos, cada semana, vai trazer novidades, vai trazer brindes. Mas tem que interagir, tem que participar do programa. E, assim, falando um pouco do cartão também, de novo, o cartão de todos, ele oferece os descontos diferenciados. E aí, aonde você pode adquirir o cartão de todos? Nós temos dois endereços, tá? Um na Paula Ney, número 135, e um em Sorocaba, na Coronel Benedito Pires, número 44. E como é que faz mesmo pra ter esse cartão maravilhoso, ser associado ao cartão de todos? Tá, quem tiver interesse, ou comparece nos escritórios do cartão de todos, tá? Lembrando que o cartão de todos é a nível Brasil, tá? É um projeto social que existe no Brasil há 14 anos. E quem liga aqui também, né? Pode ligar aqui e deixar o número que você entra em contato. Que nós entramos em contato. Pode deixar o telefone aqui e a gente liga pra pessoa. Se quiser que o agente cadastral entre em contato, também a gente tem esse tipo de divulgação. Cadê o VTzinho? Cadê o VTzinho, diretor? Isso, solta pra nós, diretor, por favor. O que é importante pra você? Saúde. O que é importante pra você? É importante pra todos. Com o cartão de todos e mensalidade de apenas 16,75 por família, a sua saúde e de seus dependentes está protegida. São 100 unidades e mais de 1 milhão de famílias satisfeitas. Você ainda tem descontos nas áreas de educação e lazer. O maior cartão de descontos do Brasil foi feito para famílias iguais à sua. Acesse e faça o seu. cartãodetodos.com.br Que maravilha! Viram, gente? Cartão de todos é acessível pra qualquer um, Lilia. Tá vendo? Esse institucional fala tudo, né? Fala tudo. Fala tudo. Gente, é muita coisa boa que esse cartão te oferece. Então, ó, tá bombando. É muita gente ligando, deixando o número. E detalhe, todo mundo feliz com a adesão. Então, eu liguei pra Loide, ou melhor, deixei meu telefone aqui. A Loide vai ligar. Olá, Loide, como é que eu faço pra eu ter o cartão? Documentação, tudo bonitinho. Pai, mãe e filhos. Isso. 16,75 mensal. Pronto, recebe o seu cartão. Amanhã você precisa de um ortopedista? Você vai ter o seu ortopedista. Há 25 reais a consulta. Isso mesmo. É isso? Se precisar de exames laboratoriais, também o cartão de todos tem convênio com laboratórios e aonde a pessoa já faz os exames, tudo certinho, com valor, ó, pequenininho, que cabe no seu bolso. Ah, tá vendo só? Então, quanto benefício? Liga pra cá. Deixa seu telefone, que a Loide vai ligar pra você, pra você poder ser associada, sim, ao cartão de todos. Um benefício pra você, pra sua família. Porque a saúde tá um caos, hein? Tá me entendendo, né? Tá me entendendo, né? Meu povo lindo, o que vier de bom, vão pegar. Porque se for pra defender, depender, né? Não é defender, não. Pra depender, ó, nós tamo lascados, viu? Só pra avisar. Mas enfim, voltando à coisa boa. Ontem, houveram três óculos de sol aqui, sendo sorteados, um mais lindo que o outro. E hoje, né? Sobrou um brinde de ontem. Isso. Que o cartão de todos, né? Na realidade, a Ótica... Óticas Aliança é uma das parceiras do cartão de todos, tá? Nos ofereceu, então, esse brinde, que foram os três óculos que já foram sorteados ontem. E hoje, pra quem ligar, deixar o número certinho, vai concorrer. Tem que ficar ligadinho até o final do programa, que hoje vai ser realizado o sorteio já. Concorreu uma armação pra óculos de grau, gente. A escolher na Ótica lá, tá? Tá vendo só? Você tá com a sua armação aí, tá quebradinha, tá não sei o que e tal. Leva lá. Leva lá que você vai ganhar uma armação nova. Ou seja, leva lá não, né? Liga aqui. Isso. Participa do sorteio. Ganha a armação. E ó, ela pode ser sua. Isso. E só lembrando, Lilia, pra quem ainda não... Por exemplo, tem o cartão de todos. Tá precisando trocar óculos, não ganhando sorteio, não fica triste, gente. Porque assim, o cartão de todos tem essa parceria que é bem interessante, que oferece até 60% de desconto, Lilia. A Ótica Aliança? Em qualquer óculos lá... Pra quem tem cartão de todos? Sim, é até 60% de desconto. Então, o cartão de todos, além de ter vários benefícios, esse é um que vem pra ficar. A Ótica Aliança. Aí, você pode ganhar. Mas pra você que não ganhou, pode fazer o quê? Vai até lá. Faz o seu cartão e vai até lá, que você vai ter 60% de desconto. Querida. Certinho. Obrigada, gente. Sempre maravilhosa. Deus abençoe. Obrigada. Até, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tá vendo só? Programa em parque. Ah, e uma coisa importante, né, Loide? Ó, você vai retirar, você que vai ganhar aí, você vai retirar, grava isso. O seu brinde amanhã na Paula Ney 135. Não é aqui na TV Votorantim. Paula Ney 135, que é a sede do cartão de todos. Então, como é que é, produção? Ah, pois não. Como é que é? Passar pra quem? Pode falar, Alta. É o Spartaco. Spartaco, cadê, querido? Pronto. Eu fico sussurrando aqui no meu ouvido. Programa ao vivo é isso. É uma delícia. E diz que eu gosto. É disso que eu gosto. Bom, vamos lá. Eu vou dividir com vocês essa bênção. Essa bênção, porque é uma bênção. Pois não, produção? Ah, pois não. Hã, 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 que as coisas não andam muito bem. Tá, tá, tá. Maravilha. Obrigada. E, produção? Faço questão de ler. Isso eu faço questão de ler. Bom, o programa Impacto, minha gente, ele vem com o intuito de ser a voz do povo, né? Então, nós estamos aqui pra isso. O que tiver agradando ao povo, vamos deixar claro, ou desagradando o povo, é o povo que manda aqui. Tá bom, tá. Não tá? Manda pra cá, minha amiga. Meu amigo, manda pra cá. Lilian Galvão, não tô gostando do seu tom nisso. Lilian Galvão, tá errado isso. Manda pra cá, que eu vou corrigir. Porque se eu estou aqui dizendo que eu sou a voz do povo, eu estou representando você. E eu quero fazer isso à sua altura, certo? Eu quero te honrar, certo? Então, me corrija no que for preciso. Mas com a benção do Senhor, amanhã o programa completa 40 edições. Amanhã já tem 40, não é isso, produção? Amanhã completa 40 edições. E a gente já tá com quase 3 mil amigos só na página do programa. Não é fantástico isso, minha gente? É maravilhoso. Bom, eu vou contar pra vocês uma benção gigantesca que o programa Impacto conseguiu. Que o programa Impacto ganhou de presente. Foi um presente que o programa Impacto ganhou, tá? Mas antes eu vou passar algo muito importante que eu tenho certeza que muita gente pode estar aguardando e é prioridade também, né? Claro. Doutor Galvão, muito boa noite, meu querido. Doutor Galvão, esse é o Momento PA. Boa noite, Lilian. Boa noite, telespectadores. Boa noite a toda a equipe da TV Votorantim. Viu? Não é Momento PA. Ah, é Momento Saúde. É Momento Saúde. Desculpa, doutor. Momento Saúde. Atim! Mas continua doente. Continua doente a nossa saúde, né? É... Por que nós mudamos pra Momento Saúde? Porque é uma questão mais abrangente, né? E dentro do Momento Saúde, tem, continuamos com o Momento PA. O Momento PA é o que consiste em a informação de como está o atendimento no nosso pronto atendimento de Votorantim, diga-se de passagem, continua sendo o único, né? Embora tenha vários prédios prontos para receber PA, né? Na nossa cidade, em várias localidades, mas só tem prédio, viu? Não tem vontade política nenhuma de resolver o problema, não. Então, nós vamos continuar tendo ainda um único pronto atendimento. Lembrando bem que a atual gestão ainda, quando entrou, iniciou-se todo o trabalho da nova administração, ainda desativou um outro pronto atendimento que nós tínhamos aqui no nosso município. E nós continuamos, então, agora passamos a ter somente um e continuamos com um só. Bom, a proibição continua da mesma forma, né? Por ordem da senhora secretária de saúde do município, né? Dona Isilda, né? Ela impediu que os funcionários passassem para a gente a informação do tempo, né? A informação oficial, quer dizer, os funcionários estão proibidos de passar a informação. Eles não podem. Então, eu tenho que colher com os munícipes, né? Com as pessoas que estão ali na espera. E hoje foi muito bonito, porque eu cheguei um pouquinho, um pouquinho antes, né? Lotado. A sala de espera lotada. E deu tempo só de eu me apresentar e falar o que era, né? E colher a informação de que o tempo de espera estava em uma hora e meia. Uma hora e vinte a uma hora e meia. Bom, bastou eu chegar e começar a colher as informações, é coisa mais linda, gente. É que eu quero preservar as imagens das pessoas que ali estão. Mas, se um dia eu conseguir trabalhar as imagens tampando os rostos, vocês vão ver como é lindo. Quando eu chego, começa a anunciar, pulando, beltrano, ciclano, tal. E começa a esvaziar. Ou seja, eu acabo ficando sozinho, falando com as paredes. Porque a coisa, Lília, é bonito de ver. Então, eu tenho tudo gravado, eu tenho tudo filmado. Mas eu tenho que preservar a imagem das pessoas que ali estão. As moças do atendimento, muito simpáticas, maravilhosas. Mas elas se dirigem com um sorriso no rosto. Doutor, não posso lhe passar a informação. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela forma que vocês sempre me recebem no pronto atendimento. E bem como não só me recebe, como eu vejo que elas recebem muito bem todos os munícipes. E, entretanto, elas não podem fazer nada, porque elas simplesmente fazem as fichas e aguardam o chamamento que é feito lá dentro. E é esse chamamento que as coisas não acontecem. Então, nós temos aí o nosso momento saúde, que continua doente, com uma hora e meia de espera, uma noite bastante fria, que as crianças também hoje, viu, fala para os seus filhos aí, olha, não pode ficar doente hoje, não. Em Votorantim, criança só pode ficar doente na quinta-feira, que é o único dia que tem médico pediatra. Não tem pediatra outros dias. E o pediatra de quinta-feira, só até meia-noite. Então, fale para o seu filho, não tenha febre segunda, terça, quarta, na quinta você pode ficar doentinho, que daí tem médico. Está bom? Então, é isso, gente. Agora, falando também em saúde, Lilian, eu tive hoje uma notícia, que essa notícia vai se espalhar como pólvora pelo nosso país. Uma das maiores empresas voltada à prestação de convênios médicos, paulista, chamado Unimed paulista, segundo as informações hoje, ela foi mesmo à quebra. Ela está, literalmente, tendo que passar, ela recebeu uma notificação para transferir todos os conveniados para uma outra empresa que concorde em receber todos aqueles conveniados da Unimed paulista. Não estou falando da Unimed aqui, não, e nem em outras Unimeds. São várias Unimeds que tem no Brasil, mas esse problema foi na Unimed paulista, que, por sinal, é uma das maiores empresas voltada aos benefícios, a atender a população de São Paulo, principalmente. Então, nós vamos ter aí uma notícia logo, logo, que vocês vão ver, que isso é a quebradeira geral desse país, é o problema todinho que está vindo lá de cima, ou está vindo de baixo para cima, mas a coisa está ficando muito ruim. Então, hoje, até quem tem um plano de saúde não pode se sentir que está acobertado, está garantido, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois com o seu plano de saúde. Então, essa notícia é uma notícia muito triste, porque é uma grande perda para toda uma sociedade de um plano assistencial que tinha um dos maiores faturamentos no Brasil. É isso aí, Lilian. O que tinha o Momento Saúde para informar está aqui. Pois é. Deixando claro que mudou de Momento PA para Momento Saúde, aí, por apedido, indicação, claro, de um grande amigo, um espectador, um parceiro do programa. Obrigada, querido amigo Valder. É isso aí. Bom, vamos rapidamente aqui. Como todo mundo já sabe, o programa funciona, aonde os 30 primeiros minutos, a nossa introdução, as nossas notícias, e o restante é dos convidados, lógico, né? E hoje nós vamos falar de sindicato, de defensores aí dos nossos funcionários públicos. É isso aí. Presta atenção. Assista. É muito importante a você, a sua família, né? Sempre temos alguém na nossa família, um funcionário público e tal. Então, fica ligadinho aí. Mas vamos lá. O programa Impacto outro dia, né? Trouxe aqui a Roseli. A Roseli da ONG Ressuscita, e ela veio falar dos dependentes químicos, do trabalho deles em relação a tudo isso. Tá. Neste momento, quando iniciou o programa, nós estávamos sendo assistidos por uma jovem que é sim dependente, né? Aí, de drogas, infelizmente. Acabou acontecendo na vida dela e ela, quando viu que o assunto era esse, ela desligou a TV. Aí disse que virou de costas, deu um estalo, falou, não! Ah, velho, que meleca é essa, Calilha Galvão, vai soltar aí hoje. E disse que ela foi se inteirando, foi sentando, foi se entregando ao programa e o coração dela se iluminou. O coração dela se iluminou. Familiares não sabiam nada. Ela estava sofrendo muito. Passado três dias, eu acredito que foi numa sexta ou numa... Foi num domingo ou numa segunda, né? Ela me mandou um áudio e eu fui ver alguns dias depois. Ela dizendo, que aquele programa havia mudado a vida dela. Que as palavras de ordem vinda, né? Daquela Roseli, aquela mulher firme, aquele apoio aos adictos, aos dependentes químicos, pela primeira vez, havia tocado na alma dela. e que ela precisava me avisar que graças àquele programa, na manhã seguinte, ela chamou a família, ela contou para a família, ela pediu ajuda e no dia de hoje, está fazendo 14, 15 dias, que ela está conseguindo não colocar nada no seu organismo. Doutor Galvão, o senhor entendeu? É, Lilian, eu entendi perfeitamente. Eu entendi perfeitamente e me curvo, sabe a quem? Ao trabalho dessas pessoas que voltam a dar o melhor para a vida das outras pessoas que se dedicam à vida de outro e eu dou os parabéns, sabe a quem? A essa moça. Com certeza. Pela coragem. Sim. Pela coragem de se voltar para si, como nós falamos naquele programa, voltar para si, assuma a sua posição, assuma a sua posição. Eu estou indo para a dependência, eu estou na dependência, eu provei isso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu quero alguém, sabe? Não ter medo. Não ter medo. Sabe por quê? Porque essa é uma doença social. É uma doença social e tem cura, mas essa cura só depende de você. Pois é, Doutor Galvão. Isso que você fez, mandando essa notícia para o programa, é o que nos fortalece a dar continuidade a esse programa que é o não o meu programa, não é o programa da Lilian, é o teu programa, é o teu programa, pai, mãe, jovem, que pode estar enfrentando uma situação parecida com a dessa moça, entendeu? Volte para si, para a tua família, abra teu coração, busca ajuda. Pois é. Você não precisa, você não nasceu dependente disso. Eu tenho que parabenizar, eu não digo não ao programa, viu? E nem ao projeto. De maneira alguma. Eu tenho que parabenizar você pela tua coragem. Que abriu o coração e recebeu o recado, né, Doutor Galvão? Exatamente. Então, minha gente, é isso aí. Olha o presente que o programa Impacto ganhou. Nós praticamente conseguimos aí trazer de volta a realidade, uma jovem linda. E agora, pai, mãe, eu peço a vocês, por gentileza, convida o filho, convida o esposo, a esposa, para perder aí dois minutos e alguns segundos. Rapidamente, o programa Impacto dedica essa mensagem que eu quero passar agora a você, minha amiga, que conseguiu sair disso e que vai vencer junto com a gente e eu vou estar com você pela luta, pela garra, pela força de vontade, tá? Eu dedico essa mensagem a você e pai, mãe, presta atenção nessa mensagem maravilhosa que eu quero soltar agora. Pode ser, diretor? A Samambaia e o bambu. Certo dia, os problemas me fizeram dar-me por vencido. Renunciei aos meus sonhos, meus objetivos e as minhas metas. Resolvi desistir até da minha vida. Dirigi-me ao bosque para ter uma última conversa com Deus. Eu disse, Deus, poderias dar-me uma boa razão para eu não entregar os pontos? Sua resposta me surpreendeu. Olhe em redor, estás vendo a Samambaia e o bambu? Respondi, sim, estou vendo. Pois bem, quando eu criei a Samambaia e o bambu, cuidei deles muito bem. Não lhes deixei faltar luz e água. A Samambaia cresceu rapidamente. Seu verde brilhante cobria o solo. Porém, da semente do bambu nada saía. Apesar disso, eu não desisti do bambu. No segundo ano, a Samambaia cresceu ainda mais, reluzente e formosa, arrancando grandes elogios aos que haviam. Novamente, a semente do bambu, nada apareceu. No terceiro e no quarto ano, a mesma coisa. Mas, eu não desisti. Porém, no quinto ano, um pequeno broto saiu da terra. Aparentemente, em comparação com a Samambaia, era muito pequeno, até insignificante. Seis meses depois, o bambu cresceu, mais de 50 metros de altura. Ele ficara cinco anos criando as raízes no solo. Aquelas raízes o tornaram forte, que lhe deram estrutura e sustentação necessária para suportar as tempestades do mundo. Coisa que a Samambaia não suportaria. A nenhuma de minhas criaturas, eu faria um desafio que elas não pudessem superar. E olhando bem no meu íntimo, disse, sabes que durante todo esse tempo em que vens lutando, na verdade, estavas criando raízes. eu jamais desistiria do bambu e nunca desistirei de você. Não te compares com os outros. O bambu foi criado com uma finalidade diferente da Samambaia, mas ambos eram necessários para fazer do bosque um lugar bonito. teu tempo vai chegar, disse-me Deus. Crescerás muito? Perguntei, quanto tenho de crescer? A resposta foi, tão alto quanto quiser, apenas não se renda. E eu deduzi, que nunca devo desistir. Os bons dias me tornam feliz, porém os maus me tornam experiente. ambos são essenciais para a minha vida. Hoje sei que os desafios me fortalecem e que antes de crescer para cima, tenho que crescer para baixo. E para encerrar, Deus disse, não importa o seu problema, vai dar tudo certo. Obrigada. Vamos lá para não embagar. Obrigada. Obrigada a você, moça, que me deu esse presente. Porque você, dizendo que através do programa você conseguiu essa bênção na sua vida, você me deu um presente. e você nos é um presente. A sua raiz está fincada. Vamos crescer? Vamos embora? Não tenha medo, vai dar tudo certo. Não é isso, doutor Galvão? É, sem dúvida, gente. E outra, tem uma coisa, quem sabe faz a hora e não espera acontecer, não é verdade? Vandré já dizia, então vamos lá, gente, faça acontecer hoje na tua vida, mude, a tua vida. Está aí, olha só, não vamos esperar criar tantas raízes, não, se curve já ao seu problema e vamos em solução, porque Deus não desiste de ninguém, e muito menos vai desistir de você. Viu, Lilian? Pois é. Então eu acho que essas coisas, essas mensagens são maravilhosas, essa reflexão dessa moça, e outra coisa, nós não vamos, logicamente, jamais falar o nome dela, a não ser que um dia ela fale, eu quero ir ao programa e dar o meu testemunho, o meu depoimento, né, da coragem que tive, viu, esse programa, como a Lilian já falou e eu repito, esse programa é seu, tá, é seu munícipe, então nós temos aqui hoje, né, Lilian, alguns, alguns grandes convidados, pessoas ilustres, né, que vieram a brilhantar aqui o nosso programa, e eu fico muito satisfeito de estar aqui, cercado de pessoas maravilhosas. Pois é, doutor Galvão, tá bonito de ver, tá bonito, tá bonito, eu quero é ter plateia, eu quero, eu quero, produção, eu preciso de plateia aqui, trazer o povo todo aqui, eu quero que o povo venha assistir ao vivo, eu quero fazer tanta coisa boa, minha gente, ô meu Deus, porque é tanta gente boa, tanta gente ilustre, aqui sentado com a gente, né, que o povo pode, né, a gente pode pensar aí, não é não? E aí, Saldanha, bora fazer a diferença? Bora criar um, né, hã, hã, olha planos, planos para o futuro, a Lilian Galvão criando, então é isso aí, minha gente, amiga, Deus abençoe, mais uma vez, por esse presente, tenho certeza que Dona Aguida, coração mole do jeito que é também, tá feliz, não tá, Dona Aguida? Um beijo, um beijo a todos vocês, bom, doutor Galvão, rapidamente aqui, tem uma, uma amiga aqui, é, o nome dela é Andréia Santos, ela é monitor escolar, ela é do bairro dos morros, ela ajuda famílias, tal, e ela tá dizendo aqui, que ela veio a pedido de uma família, solicitar aqui um apoio, por quê? Chegou uma família do Paraná, minha gente, do Paraná, com três crianças pequenas, um de colo, tão passando necessidade, dificuldade, não tá conseguindo emprego, tá precisando de leite, de fralda, de roupa, de um monte de coisa, bora ajudar? Bora ajudar essa família? Hã? Procura no meu face lá, Impacto com Lilian Galvão, você procura no face, Impacto com Lilian Galvão, procura minha amiga Andréia Santos, Andréia Santos, tá? Ela tá com os dados dessa família, precisando de ajuda, se tiver meia latinha de leite aí, com meia latinha de leite do outro, a gente junta, já faz uma, bora apoiar essa família aí? Bora, vamos ajudar? E um detalhe, né Lilian? Sim. Você não necessariamente tem que trazer pra nós, que nós não queremos nada, sim. Nós damos o endereço e você vai levar. Mas com certeza! Porque eu acho que o gesto maior, não é você deixar lá, deixar com nós, não é nada disso, é você entregar, tá bom? Então você vai ter essa oportunidade de entregar pessoalmente. Exatamente, e tem mais, se você quiser o nome da mãe, da família, a mãe dessa, né, a senhora que tá passando dificuldade com os filhos, ela tá deixando aqui pra mim até o celular dessa senhora, tá? Se for o caso, eu passo pra você o número do telefone dela, aonde encontrar a família mesmo. Você vai pessoalmente fazer aí esse gesto de caridade, ajudar o próximo, você vai ver como é que preenche a alma. Faz um bem de um jeito que parece que você tomou um lexotam pra dormir. Você dorme assim, ó, maravilhado de fazer o bem. É incrível. É uma... Apesar de que o povo do programa Impacto não é, doutor Galvão, é só o bem que faz, graças a Deus. Bom... e você só consegue ser feliz fazendo alguém feliz. Exatamente. Não tem outra forma de ser feliz. Exatamente. Andréa, tá aí, vamos lá. Japão do Parque Bela Vista, um beijo a todos, mando um beijo a toda a minha família, um beijo a essa família maravilhosa do meu querido Japão do Parque Bela Vista. Gleison Souza do Parque São João, boa noite a todos. Marco Antônio do Bela Vista, boa noite ao Galvão. E um abraço para Lilian, Cida Turino do Vila Nova, coisa linda, Deus. Que Deus continue abençoando muito, muito, muito esse casal que é uma benção da TV Votorantim. Valéria Teixeira do Bela Vista, boa noite a todos. Manda um beijo pra Maria Clara. Maria Clara, titia te ama, tô morrendo de saudade, vou aí te encher de beijo. Irineu Piatti do Vô Soroca, um abraço para todos. Luzia Piatti do Vô Soroca, um abraço, Lilian Galvão, o programa é 10. Maria Aparecida do Bela Vista, boa noite a Lilian, ao Galvão e aos convidados. Nivaldo Moreira, Green Valley, parabéns ao casal da TV, o programa é 10. O Erington Rodrigues do Vô Soroca, boa noite a todos. Joselene Rodrigues do Vô Soroca, boa noite a todos. Neuza Ribeiro do Monte Alegre, um beijo e um abraço para Lilian e para todos. Vou te ligar aí, minha costureira preferida. Catarina Souza do Bela Vista, um abraço a Lilian para o Galvão, o meu advogado lindo. Deus abençoe, Deus abençoe cada dia. Luciana Neves do Bela Vista, um abraço a todos da TV e um beijo ao pessoal do Espaço LC. Oba, gostoso é o Espaço LC. Paulo Rodrigues da Vila Garcia, ontem o meu neto adorou o seu recado, Lilian, tá me entendendo? Ó, e o netinho do Paulo Rodrigues, é o Miguel, não é isso, produção? Miguelzinho, um beijo, querido. Primo Fidência do Dominguinho, um boa noite a Lilian, ao Galvão, ao Saldanha e ao pessoal que está aí, Maria Lúcia do Vô Soroca, um beijo para Lilian, Galvão, a todos os convidados. O programa é mil. Uh, desculpa, não queria, mas é o povo que diz. Ah, ah, e a voz do povo é a voz de Deus. Mira, ah, e a Gemira? Um beijo, minha querida, tô morrendo de saudade, hein? Mira do Fornazari, um abraço a Lilian, Galvão, estou com muita saudade. O programa é uma benção. E é mesmo, amiga, a benção é você, tá aqui com a gente. Valéria Santana, Lilian, você é maravilhosa, eu amo você, casal maravilhoso e esse programa divino, Carlo Antônio do Jardim Protestante. Esse programa é 10. Essa história da samambá e o bambu foi muito lindo. Lindo é vocês. Vamos lá. Produção, produção, cuidar com amor e carinho que agora o tempo é do meu, dos meus convidados maravilhosos que depois eu quero dividir um B.O. com eles aqui, pedir um bate-bola aqui também. Vamos lá. Bom, hoje o nosso assunto, né, é uma nova chapa aí para o nosso sindicato dos funcionários públicos. Então, eu vou começar aqui pelo Espartaco, presentes aqui hoje no nosso programa, né, nós estamos aqui com o Espartaco, nós estamos aqui com a Cláudia Bompani, né, gente boníssima, a Lígia também, a Lígia Pereira, uma grande amiga, é, é, olha, é só gente boa, é só gente querendo fazer a diferença, né, e mais convidados aí por trás das câmeras, ha, surpresa, ha, depois a gente vai mostrar a carinha de um por um, vai aparecer na TV? Sim, vai, vamos lá, Espartaco, muito boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo ao programa Impacto. Boa noite, Lígia, boa noite, doutor Galvão, boa noite, e, boa noite a todos, nós viemos aí para falar um pouco da nossa chapa aí do sindicato, né, é hora de renovação, e as ideias que nós temos é para mudar um pouco o sindicato nosso aí, que está muito devagar, né. Olha, Espartaco, eu vi aqui que você é um funcionário, funcionário público, há 21 anos, não é? Então, você está vindo aí, né, você é o líder, seria isso? Não, não, o líder é o Silvio. Silvio, Silvio, é o presidente dessa nova chapa, é isso? Isso, só que ele está com problema com a esposa dele, está internado, né, eu sinto muito, não pôde estar presente aí, mas ele está bem representado por você, extremamente bem, por ele e pelas meninas, meninas, Cláudia também, Bom Pani, Bom Pani, olha que nome chique, e coincidentemente, você viu, Lilia, também tem 21 anos também, como funcionária pública, tal como Espartaco, pois é, Cláudia Bom Pani, boa noite, minha querida, seja muito bem-vinda ao programa Impacto, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, estava morrendo de saudade de você, hein, amiga? era minha parceira lá do Aquário Sertanejo, ela trabalhando e eu também, como é que é? Tempo de brigada, Tempo de brigada, é mesmo, seja muito bem-vinda, minha querida, bora fazer a diferença? Bora, É isso aí, minha querida amiga Lígia Pereira, muito boa noite, seja muito bem-vinda ao programa. Boa noite, Lilia, boa noite, doutor Galvão, e boa noite ao pessoal de Botanetim. Olha só, e você também fazendo parte dessa chapa, né, Lígia? Com certeza, queremos fazer a diferença. E a Lígia tem 27 anos de funcionalismo público, hein? Ah, então sabe bem dizer as necessidades, né, doutor? Realmente, né, que conhece do problema, da questão, né, e do que realmente necessita, não é verdade, Espartaco? É verdade. Conte para nós, Espartaco, essa chapa, ela vem para fazer qual diferença? Me conta, qual o diferencial dessa chapa? Então, Lígia, o diferencial dessa chapa é que nós não sabemos hoje, nós não temos nada hoje do sindicato, nada, não sabemos o que acontece, o que deixa de acontecer, não tem informativo, nós estamos totalmente, ficamos totalmente esquecidos pelo sindicato. De vez em quando, quando ele quer fazer um, que nem foi feito lá, aquela greve lá, aquele barulho lá, aí ele apareceu. E depois disso sumiu, né, o nosso atual presidente lá. E nós não sabemos de nada, fica todo mundo desinformado, tem processo nosso lá que está parado, e estamos aí, agora tentando fazer uma, tentando renovar isso daí, se nós conseguirmos ser eleitos. Porque a atual presidência do sindicato parece que está há alguns anos já aí, não é isso? Essa chapa seria, não é a chapa de situação, é uma chapa que vem para concorrer, é isso? É isso. O atual presidente parece que ele está lá, não sei informar direito, se é 16 anos, você é 13. É um negócio assim. Acho que 16 anos. 16? Como que é, Elis? Os 16 anos. 16 anos. Ah, sim. Então, agora vocês vieram justamente para disputar a possibilidade de ser uma chapa eleita futuramente e tal. E o que vocês pretendem, além dessa questão que você falou, não tem informativo, eu queria saber, sobre o informativo, essa situação. O que vocês pretendem efetivamente fazer para os funcionários públicos que você acha importante e não está acontecendo atualmente, durante esses anos que você tem, não aconteceu? Então, o importante do funcionário, ele está sendo informado de tudo o que está acontecendo no sindicato, uma sede própria para nós também, que nós não temos, o sindicato hoje paga um aluguel, e uma sede mais próxima também do centro, que também o funcionário não pode estar, não está como chegar lá, a sede é muito longe, no Jardim Catu, o funcionário fica, às vezes não vai lá para a canseira mesmo, lugar longe, né, coisa e tal, não aparece por lá, né? Mas vamos procurar também, buscar as parcerias com farmácia 24 horas, que hoje nós funcionários públicos não temos uma farmácia 24 horas, você ficar doente é só durante o dia, aí corre lá e compra um remédio, ao contrário, não pode ficar doente. Meu Deus! Ô Cláudia, vem cá, diz você agora para mim, minha amiga, você faz parte da chapa, né? Faço. Você, na sua visão, fala para a gente aqui, o que vocês estão vindo de inovação nessa chapa? É justamente isso, a chapa que está não tem nada, não faz muita coisa pelo funcionário, o que a gente está querendo é ter mais reuniões, informar mais o funcionário, conseguir com que o funcionário venha até a gente, que a gente possa atender ao funcionário, por isso a gente pensou em montar um blog, para que peça, para que a pessoa possa entrar em contato com a gente com mais facilidade. eu acho que não tem atrativos o sindicato para que o funcionário queira ficar sócio do sindicato, porque não tem nada que ofereça de benefício ao funcionário, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer, é procurar beneficiar o funcionário. Entendi. Com lazer, com farmácia, com supermercado, seja o que for que beneficie o funcionário. E hoje, na sua visão, a atual administração desse sindicato não traz esses benefícios. Não tem benefício, não tem. Antigamente, há muito tempo atrás, se dava-se no final do ano, para quem era sócio, um panetono e uma champanhe. Olha só. Entendeu? Daí, nem isso tem mais. Tem gente que quer mais... Por exemplo, o sindicato de Sorocaba. Minha filha como funcionária lá. Então, eu vejo que lá, se tem bastante coisa, tem uma sede, tem uma piscina, onde o funcionário pode levar a sua família. Entendeu? E aqui a gente... Tem uma convivência. Aqui a gente não tem nada disso. Então, a gente pretende, para um futuro próximo, tentar ver se a gente consegue alguma coisa nesse sentido, para bem beneficiar o funcionário. Com certeza. Ou seja, vir para fazer a inovação, né? Isso. Precisa inovar. Ô, Lígia, diz uma coisa para mim, minha querida. Você que está aí como funcionária pública há 27 anos, sabe aí a necessidade do seu pessoal, do seu grupo, da sua classe, né? Me diga uma coisa, Lígia. A nível transparência. O que vocês estão trazendo a nível transparência para o associado? Qual a ideia dessa nova chapa? Bom, a nossa ideia, que foi colocada aqui, foi pego um de cada setor, entendeu? Para estar representando a secretaria. Então, isso é muito importante. Está envolvido todos os setores, educação, saúde, serviço público, coletor de lixo, vigia. Então, está todo mundo ali ligado em fazer o melhor para o servidor. Isso é muito importante. Ah, sim. Com total transparência, né, Lígia? Com transparência. Isso é muito importante. A participação de todos. Isso é muito importante. Espartaco, diga uma coisa para mim, meu querido. Fiscalização das condições de trabalho. Eu vejo que vocês têm aqui um folder, né, da nova chapa. É muito bonito o trabalho que vocês apresentam aqui, né? E o que vocês oferecem, estão vindo para oferecer. Então, vamos lá. Vamos citar um exemplo. Eu, como funcionária pública, né? Eu vou lá, eu vou votar na sua chapa. Eu quero que a sua chapa ganhe, que a sua chapa venha em minha defesa como funcionária pública. Eu vou guardar isso aqui. Guarda isso, minha gente. Guarda. Guarda. Guarda porque é assim. Programa Impacto mostrou, cobra. Cobra se não cobrar, vou eu e cobro. Desculpa aí, foi mais forte do que eu. Está me entendendo, né, pessoal? Está me entendendo. Porque proposta de campanha tem que ser cumprida. Não é proposta de campanha tem que ser cumprida. E outra aí? Seja a campanha que for. Seja a campanha que for. E o Impacto guarda essas coisas. Ai, o Impacto armazena as coisas assim do arco da véia. Pensa num programa que guarda. Tanto aqui como em cofre, essas coisas. Mas, enfim, voltando aqui. Ô, doutor Galvão, já ia me fugindo do assunto. Desculpa, Esparta, ficou mais forte do que eu. Vamos lá. A fiscalização. Você estava falando sobre fiscalização. Isso, falemos da fiscalização, né? Das condições de trabalho. Como funciona essa fiscalização? Então, Lília, que nem a Cláudia disse, nós temos uma pessoa de cada setor da prefeitura, né? Nós temos gente lá na coleta, nós temos gente na SESP, nós temos gente na saúde, na educação. Então, essas pessoas que nós temos, todo esse grupo nosso, eles que vão fazer a fiscalização para nós e está passando para o sindicato, né? Que nem hoje mesmo um colega reclamou. Ele trabalha de pedreiro, mandar ele subir em uma altura e ele reclamou. Ele falou, vou subir no teu cinto? Como que eu vou subir aí? Meu Deus. E até mesmo porque eu, quem vai trabalhar em altura, tem que ter o curso próprio, né? Não é verdade? Esse é um problema muito sério. Eu acho importantíssima essa questão da fiscalização que vocês pretendem implantar. Eu estou vendo aqui questão de horário, um dos itens aqui, horário de funcionamento do sindicato. Vocês propõem das 8h às 17h. Qual é o horário? Qual é a questão disso? Você pode explicar para mim? Então, porque hoje em dia é assim, abre-se às 9h, fecha acho que meio-dia e volta só às 2h da tarde e fecha às 5h. Ah, entendi. Então, a gente pretende mudar o horário para que fique das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, para que o funcionário possa, se precisar... No horário de almoço. No horário de almoço, ir até o sindicato e conseguir resolver o seu problema. Seja ou que vá, se a gente tiver uma televisão, que o pessoal possa ir lá no horário de almoço, assistir uma mesinha de um jogo, entendeu? Por isso que a gente quer a sede próxima da prefeitura. Para que o funcionário possa usufruir do sindicato. É, porque no horário de almoço ele tem o tempo livre e ele pode ir até o sindicato. Ele pode fazer o que ele quiser. Porque está aparecendo até o restaurante do português, que fecha para o almoço, no rádio. Então, como que vai chegar até o local? Eu estou vendo aqui uma situação que vocês também têm aí uma intenção de criar um disco de denúncia. Não é isso? O que você tem para nos falar sobre isso? É muito importante ter esse disco de denúncia, porque tem muitas situações que o funcionário acaba se calando e se prejudicando. E o atual presidente do sindicato nada faz. Eu posso citar hoje que, como mulher, como servidora pública, a gente que tem filhos, precisa levar um médico. Um dia de trabalho, muitas vezes, é indiferido. E o sindicato não faz nada. É um direito que a gente, como a mãe, tem de levar o filho. Entendeu? Então, o atestado médico, o atestado família, tem que ser. A gente tem que ganhar esse dia. Hoje a gente perde um dia de serviço. E o sindicato não faz nada para a gente. Então, tem que ter o disco de denúncia, para ser feita várias denúncias, e que o sindicato possa estar atuando junto com o servidor. Sem dúvida alguma, porque eu entendo, como eu já falei em outras oportunidades, que os funcionários públicos bem assistidos por uma atuação positiva do sindicato serão funcionários mais felizes, trabalhando com o amparo do sindicato e com melhores condições de trabalho. E quem vai ganhar com isso não sou eu, não. Não são eles. É você, munícipe. Porque eles, estando sempre bem assistidos e amparados, trabalhando felizes, obviamente, essa felicidade vai voltar para o próprio munícipe que é atendido. Não é verdade? Então, eu vejo dessa forma. Eu queria saber de vocês quem é que quer falar sobre essa intenção aqui da mudança do estatuto, redução de mandato. Eu acho até uma questão, até me permite, até um contracenso. Vocês estão pretendendo entrar e já querendo reduzir o tempo de mandato. Quem é que poderia falar sobre isso? Você pode falar para a gente, Spartaco? A mudança do tempo de mandato, doutor, é porque hoje foi mudado para seis anos o estatuto. O atual presidente passou para seis anos. E seis anos é muita coisa. Então, não é que é baixar, reduzir isso para quatro anos. Esse caso, o que nós temos que fazer? Nós vamos fazer em quatro anos. Se nós não fazer... Se não fizer em quatro, exatamente. Não precisa ser seis, não é? Seis anos é muita coisa. Muita coisa é seis anos. Como que é que você falou? E nem quatorze. Nem quatorze. Muito bem. É, olha, eu acho interessante... Tipo contrato vitalício. Essa mudança de estatuto, né? Essa é uma... É audacioso, né? Porque talvez você acredite que você vai fazer em quatro e fazendo um trabalho bem feito vai ser reeleito, né? Com certeza. Então, na verdade, existe essa possibilidade. Eu acho isso maravilhoso, né? Maravilha. E, Cláudia, diz uma coisa para mim, minha querida. O que você quer fazer? Você quer fazer um convite ao pessoal conhecer aí essa nova chapa? Bora? Eu acho que os funcionários... Então, manda a bola ali, o impacto é seu. Então, os funcionários já conhecem, porque a maioria de quem está nessa chapa 2 são funcionários antigos. Então, não tem ninguém novo na prefeitura. Se tem é de oito anos, seis anos, né? Então, eu acredito que todos já conhecem. Então, eu queria que os funcionários conhecessem o trabalho, porque esse folder é pequenininho, é só um, mas foi feito com carinho e com o nosso dinheirinho. Entendeu? A camiseta também, porque a gente não tem ninguém representando a gente. Não tem ninguém ajudando, não tem nenhum político, não tem nada. Não tem ninguém que é de partido nenhum, todo mundo é funcionário público e quer melhorar o sindicato para que o funcionário tenha mais regalias, mais cuidados, mais atenção, mais carinho, benefícios pela nossa chapa. Então, por favor, votem na chapa 2, certo? É hora de renovação e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Tem página, tem Face, tem como é que encontra? Face não tem. Não? Não. Como é que encontra, então, para conhecer? É assim, a gente está distribuindo, que nem na CESP tem folder. Eu estou entregando nos postos de saúde, como eu sou da área da saúde, então, para mim, é mais fácil ir nos postos, onde eu já sou conhecida. Então, a gente está fazendo é boca a boca. Olha, que fantástico. Tá, mas eu, vamos supor, eu sou uma funcionária pública, mas eu estou de licença, mas eu quero conhecer o quanto antes. Como é que eu te encontro? Entra na minha página, eu tenho no Face, Cláudia Bompani. Pode entrar que lá tem. Cláudia Bompani, tá? Tem. E tem também o do... Do Edson Locatelli. Exatamente. Tem o Silvio Cavaleiro, todos as... Tem o Spark, todos têm. Todas as chapas têm no Face. Todos as chapas, né? Então, todos podem entrar no Face e ver. Lá tem o nosso folder, lá tem quem apoia a gente, quem não apoia. Tem o Galindo. Tem o Galindo, que vai vir no debate. Mostra todo mundo que está escondidinho aí, Saldanha. Bota todo mundo à frente. O Sandro, o Murilo. Olha só, quem é? Vai falando aí. É o Murilo ali, o Galindo. O Sandro Gueto e o Edson Locatelli, que está dando uma força para a gente. Grande Locatelli. Se não fosse ele, nós estávamos tudo enrolados. É uma equipe bonita, hein? É uma equipe bonita. É uma equipe de gente bonita. Olha isso aqui, doutor Galvão. Boa noite, Lilian Galvão. Hoje eu vim fazer uma denúncia. Meus filhos fazem judô no Apajusvo, indo para a Vila Nova. Sempre tem acidente ali. O último foi na segunda-feira, com uma moto. O piloto era um médico. Graças a Deus, não foi nada grave. Porém, acontece muito. Resumo. Foi solicitado uma faixa de pedestre. É uma lombo-travessia. Mas foi dito que precisa ser estudado e ver se a academia está no lugar certo. Será que teremos que mudar a academia de lugar? Ou algum atleta ser atropelado e morto para tal faixa no local sair? São crianças. Eleandra Sato. Gente, desculpa, queridos convidados. É uma honra tê-los aqui. Espero que voltem. Não se assustem. Mas que meleca é isso? Até quando vai essa palhaçada? Até quando? Ou vocês estão pensando que Lilian Galvão... Ah, é porque tá boazinha, tá quietinha. Tá quietinha ou... Tá? Eu tô evitando. Eu tô evitando de cansar o povo. Das melecas. Eu tô evitando. Mas então, é o que vocês querem, é o que vocês vão ter. Até quando vai ser essa patifaria? Ai, porque tem que ver. Ai, não sei. Pega a... Tá? Né? Ranca a academia dali e leva. Leva lá pro seu condomínio. Chique. Leva. Leva pra lá pro seu bairro. Chique. Aonde na sua porta tem uma lombada. Né? Vai. E as crianças? Como é que vai ser? Ai, porque eles dizem... Ai, meu Deus do céu. Tem que ver com fulano. Ai, será? Tem que ver com ciclano. E vão jogando de mão em mão. Bando de incompetente. De descrentes. De incapazes. Isso é fácil de resolver. Peça pra guarda municipal ir lá, ficar cuidando da travessia. Ah, esqueci. Não tem guarda. Não tem guarda municipal também. Não tem. Não tem guarda municipal. Estão destinados a pegar doutor Galvão no posto. Tem sim. Não. A guarda tá lá. Espera o senhor. Isso aí a secretária de saúde manda lá pra me bloquear. Pois é. Mas veja só. Então, pega essa única viatura e coloque lá, então. Tá bom? Bom, vocês estão esperando. Ou então faça que nem fizeram num bairro aí que só colocaram uma plaquinha lombada. É. Esquecer de criar a lombada. Exatamente. Manda a placa e esqueça a lombada. Essas coisas não tem mais conserto, gente. Gente, não. E o que é pior, doutor Galvão? Lá vai a mãe, o pai, a família. Pedir. Educadamente. Por gentileza, senhor. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Ai, não sei. Tem que ver com fulano. Ai, não sei. Tem que ver com ciclano. Ai, procura lá. O que a propósito, no setor de obras, doutor Galvão, tá um caos o negócio lá. É dois encarregados. Aquele negócio, eu posso mais, eu mando mais, eu faço mais. Tá desse jeito, viu? Desculpa, Esparta, Cláudia, Lígia. Disputa de jogo de braço e quem fica perdendo é a população, né? Tá aquele negócio assim, ó. Quebra de braço. Mas sabe por quê? Porque é assim, um tá preocupado com o povo. Poxa, vamos lá. Vamos soldar o portão lá da escola, do posto, não sei, que tá caindo. Bora. O outro fica assim. Só faça que o secretário de governo manda. Só faça que o secretário... Não é assim, produção? Não é assim? Palhaçada, minha gente. Você não serve a secretário de governo. Você serve ao povo. Ao povo. E, ó, fica esperto, hein? Que o povo tá esperto. O povo tá ligado. E saiba, Lilian Galvão não tá dormindo aqui, não. Tá? Lilian Galvão não tá dormindo aqui, não. E, ó, quer saber de uma coisa? Aquela Lilian Galvão vai voltar. Vai voltar. Que eu tô por aqui. De coisas aqui, ó. Que o povo tá pedindo, o povo tá denunciando. E eu tô assim, ó. Ó. Calma, tô resolvendo. Resolvendo por debaixo dos panos. Ajudando um, ajudando o outro. Chega. Vamos botar vocês agora nos seus lugares? Vamos. Então, se é isso que vocês querem, é o que vocês vão ter. Certo? Doutor Galvão, falou em coisa boa. Pois não? É, pois não. Falando em coisa boa, né? Que é essa chapa maravilhosa que tá vindo aí também. E o bonito é isso. Saiba, sem o seu concorrente, você não vai pra frente. Grava isso. Sem o seu concorrente, você não vai pra frente. Gente, agradeça a Deus por existir eleições. Graças a Deus existe eleições. Porque tem certas coisas que não podem ficar, né? Tá me entendendo, né? Mandei o recado, né? Você entendeu. Principalmente você aí, ó. Que não gosta de mim. Mas não deixa de me dar audiência. Muito obrigada. Também adoro a sua audiência. Certo? Bom, falando em coisa boa, né? Que é essa chapa, essa inovação. A concorrência que faz sim ir pra frente, querer se inovar. O tempo voa, né, doutor Galvão? Então, é as nossas considerações finais. Chegou o momento, né? De dar uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo prestígio. Obrigado aqui aos convidados, né? Muito bem representando aí essa chapa. Vote 2. Uma chapa de renovação do Sindicato dos Servidores Públicos. Maravilha, doutor Galvão. Lígia, querida, suas considerações finais? Eu agradeço o espaço que vocês nos propuseram e conto com o voto do funcionário público, que é hora de renovar. Ai, que fofa. Claudinha Bompani. Gente, grava esse nome. Cláudia Bompani. Lígia Pereira. Encontre as meninas do Facebook. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade e pedir o voto de todos os funcionários públicos. Que votem na chapa 2. Ó, tá vendo? E daí a gente vem de novo só para agradecer. Ó, que bonitinha. Será o início de prazer. Que bonito, gente. Esparta com considerações finais, meu querido. Então, eu queria agradecer o espaço que vocês deram para nós aí. E tá pedindo aí para o funcionário, dia 10 e 11 de setembro, semana que vem, que vote chapa 2. Dê essa chance aí, essa... De pôr lá, de pôr a chapa lá, a renovação. Para que nós possamos, tá mudando esse sindicato aí. Olha que maravilha. Então é isso aí. Ana Portuguesa do Dominguinho. Boa noite a todos, especialmente a Cláudia Bompani. João Francisco da Vila Nova. Um abraço. Hã? Lindy Nalva do Jardim Paulista. Um beijão a Lilian, ao Galvão. E um beijo a Cláudia Bompani. José Aquíris. É isso? Aquários? Aquíris? José. José do Dominguinho. Pronto. Boa noite a todos. O programa é 10. Graças a Deus. Doutor Galvão, considerações finais, meu querido. Não é agora. Minhas considerações finais já foi. Mas só que é o seguinte. Aqui nosso programa Impacto sempre é aberto. Como nós abrimos aqui, nós convidamos a Chapa 2, também convido as outras chapas também para apresentar as suas propostas aqui, viu? E ser questionado por situações que vocês também necessitam, tá bom? Então não se encerra por tendencialismo a uma só chapa. Pois é. E volto a repetir. Graças ao concorrente, você vai para frente, tá? Ó, nosso sorteio daquela armação para óculos de grau maravilhoso na abertura do programa de amanhã. Rubem Silva, um beijo, meu querido. Adoro você. Minha gente, programa Impacto, mais uma vez, chegou ao fim. Porém, estaremos aqui. Ó, eu, você, você e eu. A voz do povo é a voz de Deus. Amanhã, às 19 horas e 30 minutos, pontualmente. Fiquem com Deus.